Fala galera, eu sou o Danilo Medeiros e está começando mais um... Como é que é sucesso? Estamos aqui no Alambique Music Hall e viemos conferir o que tem de melhor na festa do meu parceiro Ailton Advogado. Meu parceiro Ailton Advogado, mais uma vez o aniversário aqui em Pátios, a festa, só amigos, só convidados Ailton. Graças a Deus é o terceiro aniversário que eu estou comemorando na cidade de Pátios, muitos amigos, muitos amigas, pessoal do núcleo jurídico, você como amigo, Ítalo e mais uma vez prestigiando a Sol TV. Está bom demais, está bombando a festa do Ailton. Ailton, o nosso tema de hoje é ostentação. Esse cara, gente, pelo amor de Deus, já disse tudo ele. Ailton, você que está nesse meio, o que é ostentação para você, Ailton? Conta para a gente um pouco. Ostentação é viver a vibe, é curtir, é ter boas amizades e cola que é sucesso. Meu patrão Macaxi, está animado para a festa hoje, chefe? É muita animação, é o terceiro ano já do evento do Ailton, eu que já por três anos vim tocar com ele aqui, fazer minha participação, a galera também comparece. E se Deus quiser vai ser um grande evento, meu amigo. Está lotado lá dentro, o Firmino já está tocando, daqui a pouquinho a gente vai botar para foder lá dentro também. Estamos aqui com a proprietária do Alambique Music Hall, Tatiana Tavares. Tatiana, fala para a gente um pouco o investimento que vocês fizeram agora há pouco tempo no Alambique, para satisfazer o cliente. Fala para a gente. Nós agora fizemos um investimento grande, ampliamos o espaço, climatizamos toda a casa e estamos planejando mais inovações, mais novidades, mais festas. Para essa galera que gosta tanto de curtir empatos, curte a noite, nossa prioridade é a segurança, o conforto do cliente. Eu queria convidar todo mundo para vir conhecer a nova estrutura. Então, você que está em casa, dá um pulinho aqui, quem não conheceu ainda, quem já conhece, vem outra vez e estamos esperando vocês. Pessoal, esse foi mais um Cola que é Sucesso. Eu sou o Danilo Medeiros e agora vamos continuar a festa, que eu não sou besta, né? Obrigado. Quer ficar por dentro de tudo o que rola nos melhores eventos de Patos e região? Cola que é Sucesso. Tamo junto. Aquele abraço.